Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Depois de publicar vídeos em seu Instagram em que aparece empolgada dançando hip-rap e bang, de Anitta, Claudia Orrana mais uma vez presente ou seus seguidores com uma coreografia. Dessa vez, nesta quarta-feira, 25, a atriz requebrou, com muitas caras e bucas, ao som de Formation, da diva Beyoncé. Como eu havia prometido, aí vai a minha dancinha para você. Com direito de detalhe da dança da Natasha, disse Claudia, se referindo à icônica personagem que ela interpretou na novela Vem, de 1991, que virou musical em 2017, com participação, inclusive, da atriz. Aos 55 anos, Claudia sabe que está em plena forma e costuma exibir sua barriga chapada nas redes sociais como eu havia prometido. Aí vai a Jogo da Velha Minha Dancinha para Vocês Uma publicação compartilhada por Claudia Orrana, arroba Orrana Real, em 25 de abril, 2018, às 11 horas e 46 minutos PDT. Aos 55 minutos.